Eu começo aqui, cumprimentando nosso amigo Alexandre, nosso amigo Darlene Caetano, Bruno Caega, presidente do Partido de Passapá, VHS, nosso ex-prefeito, e até ex-prefeito, nosso amigo, que trabalhou. Meu amigo Darlene Caetano, nosso amigo, presidente do PSD, o Início Darlene Caetano. Jovem deputado, Mera Rosado, é um prazer estar aqui ao seu lado, acompanha o seu trabalho, venha mostrando o lugar, apesar de ser nem um ano ainda de monar, mas demonstrar com competência que quer sim dar o meu plano de morte. Meu amigo, aí, Betinho Rosado, que está aqui, ao seu lado, nesse arco do leite. Minha mãe era militante ainda, eu pequeno, e ela sempre acompanhava o Início Sato Lício, e eu comecei a dizer que é um prazer, e agradecer o dono quanto deputado que fez com a nossa cidade. Meu amigo, meu primo, presidente do PP, hoje o próximo, Adriano, também, e nosso amigo, que também sempre busca um futuro melhor para a nossa cidade. Acreditou, mas quando viu que era só promessas, ele também saiu, saiu, que que é um futuro melhor, e venci juntar com esse povo, que que é o mundo de Grossos. Muito obrigado. Grossos, Grossos, hoje, desta tarde, mostrou, Betinho? Daqui o primeiro e Betinho o segundo. Que que é a mudança? Grossos mostrou, que que é mudar. Começamos em uma carriada. Aonde? Eles querendo atrapalhar, sendo delícia, querendo calar a voz do povo, como estão querendo fazer? Mas eu fico emocionado. Eu fico emocionado com o meu povo, porque o meu povo, ele não se cala. O povo que quer o bem grosso, ele não se cala. E aí entrou em grosso, e ele está fazendo uma festa aqui na casa do povo, e vai gostar, e vai gostar. A união está feita. A união está feita. Antes de sair de casa, falei com a minha amiga, colega, vereadora, que luta comigo e com o Gisleire, aqui nesta casa. Sinta-sonado. Luzé, Luzé que vem mostrando a sua garra, que vem mostrando, que também quer a mudança para Grossos, que também está unido com este povo, e vai trabalhar para mudar a situação de nós. Eu peço licença a você, Nilson. E eu esperava esse momento, de um dia, em um ato público, aonde estivesse muitas pessoas presentes, para lhe agradecer. A você e ao seu irmão da lei, por me fazer quem sou hoje, um variador, aqui de Grossos, e ao seu irmão da lei, eu peço a vocês, de coração, pelo que fizeram com isso. Muitos achavam que Bruno não ia estar do seu lado, mas Bruno ia estar do seu lado. Bruno ia estar do lado do Caleiro, Bruno ia estar do lado do Anilson, do lado do Arial, do lado do Alexandre, do lado do Anilson, do lado do Anilson, do lado do Cinta, do lado do Girene, e do lado do Cante. Vou ter um lugar, e vou lutar até o fim. Ninguém vai encalar a minha boca, junto com a variadora Girene, lutando pelo direito desta cidade, aqui, nesta forma, como vocês acompanham a conversação. esta semana, querendo calar a boca do povo, o presidente desta casa convocou a polícia para estar aqui. e não vai ter um curso para o Brasil. E aí, isso não se faz. Isso não se faz. Isso é uma democracia. E a democracia, ela tem que ser aceita. Se a maioria optou nas eleições passadas para eles administrar, eles têm que aceitar que a maioria também quer tirar eles porque eles não fizeram isso. Como o Gabriel falou, eles só vêm destruindo o que foi feito com o Maranhão. Eles ainda, muitos recursos, muitos recursos já estão na nossa cidade. o maior deles é o Nome. E eles não vêm demonstrando capacidade de administrar. Não vêm mas todos os meus e as nossas cidades vêm pagando. Vêm pagando pelo preço caro. Vêm pagando pelo preço caro. Vêm pagando pelo preço caro. Dizeram um pouco de grossa. O primeiro passo é o estadão que sempre vai para a escola. O primeiro passo está mudando a oposição de grossa está unida. Está unida. E tem uma esperança de que a mudança virá. Grave a ver. Grave a ver. Grave a ver. Eu quero dizer a vocês que é grossa que é o povo de nossa cidade que irá fazer a mudança que tanto precisa. Muito obrigado a todos.